A polícia faz buscas em uma comunidade aqui de São Paulo para tentar localizar o autor dos tiros que mataram um policial militar durante uma abordagem. O soldado, de 32 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital. Uma equipe da polícia militar que fazia patrulhamento na madrugada, perto dessa avenida, no Morumbi, zona sul de São Paulo, foi surpreendida pela reação de um homem que estava armado. Felipe Jorge Pini Bubnick, de 32 anos, foi baleado. Pelo menos seis tiros atingiram o soldado da PM. Ele foi levado para um hospital da região pelo parceiro, mas não resistiu aos ferimentos. Bubnick tinha duas filhas pequenas e estava há quatro anos na corporação. A morte do soldado fez com que a polícia militar desse início a uma operação. Poucas horas depois do crime e diversas equipes de patrulhamento já estavam nas ruas para tentar identificar os autores. Policiais militares circularam por ruas e vielas de duas comunidades. Uma viatura foi posicionada como ponto de apoio. Na ação, mais um policial militar, só que da força tática, foi baleado. Ele estava na comunidade Colombo, que fica bem próxima à Paraisópolis. O tiro atingiu a região do peito, mas parou no colete à prova de balas. O PM teve somente ferimentos leves, foi socorrido e não corre risco de morrer. A polícia civil também vai acompanhar as investigações dos crimes.